O senhor, a senhorita veio e ligou novamente. Permita-me sugerir que o caminho que suas ações estão tomando poderá reforçar a decisão da moça. Ela é bastante teimosa. Tem razão. E também bastante especial. Talvez o senhor pudesse lhe contar a verdade. Alfred. A pasta de meus pais. Está ao seu lado, senhor. Obrigado. No que está pensando, Alfred? Eu não gostaria de preencher os poucos anos de vida que me restam, além da dor da perda de velhos amigos. Também com a do filho deles. Obrigado. 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 Obrigado.